Item 16. Processo 48.500.023.45, 2013-16. Trata-se do resultado da audiência pública 25 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 568 de 2013, que estabelece condições e prazos para que a Câmara de Comunização de Energia Elétrica republique o preço de liquidação da diferença PLD. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos, informa que para o item também há pedido de sustentação oral. Em 1º de agosto de 2013, foi publicada a resolução normativa 568, estabelecendo condições e prazos para que a CCE republique o preço de liquidação da diferença PLD. No período de 18 de maio a 3 de julho de 2017, foi instaurada a audiência pública de número 025, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da revisão da resolução 568. Em 29 de junho de 2017, houve a sessão presencial da audiência pública 025. Em 21 de agosto de 2017, por meio de memorando 093, memorando conjunto SRG e SRM, solicitaram à Procuradoria Federal junto à ANEL a avaliação da judicidade e eventual decisão da ANEL no sentido de não republicar o PLD na caracterização de erro no seu processo de cálculo. Por meio do despacho de número 0879 de 2017, despacho esse emitido em 24 de novembro de 2017, foi aprovado o parecer 0574 em 24 de novembro de 2017. Em 12 de dezembro de 2017, foi emitida a nota técnica 162, uma nota técnica conjunta SRG e SRM, com análise das áreas técnicas sobre o tema e o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Reginaldo Medeiros, que representa a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a AbraCel, a quem convido para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Senhores diretores, é uma breve manifestação, apenas para registrar aqui o reconhecimento do mercado, a ANEL, que houve por bem reabrir a discussão desse tema, que é um tema de grande impacto para o mercado. Em dezembro do ano passado, nós tivemos uma republicação em valores significativos do PLD, em seis semanas operativas, e desde então, todo o mercado trouxe à ANEL a reconsideração da Resolução 568, que permitia a republicação do PLD. Então, é aqui um reconhecimento da diretoria da ANEL, um reconhecimento ao trabalho da área técnica, que se debruçou nesse tema, analisou profundamente e, em face da audiência pública, em que os agentes de mercado foram unânimes em dizer que a republicação do PLD traz mais prejuízos do que benefício ao mercado, aparentemente, a decisão deverá ser acatar o que está disposto na nota técnica 162, ou seja, impedir a republicação do PLD. Mas o trabalho da área técnica, ele foi além. Ele foi no mérito da questão que é a existência do erro. E está tomando duas providências que são importantes, é regulamentar a publicação do DEC preliminar e também que o ONS instaure um site que permita aos agentes se manifestar sobre eventuais divergências sobre o PMO. É muito interessante essa abordagem. E aqui também um alerta que a própria nota técnica reconhece, que isso traz mais responsabilidade também para os agentes do mercado. Na medida em que o mercado se manifesta por unanimidade sobre a não republicação do PLD, ele também deverá, naqueles casos em que houver erros e que um eventual agente se sinta prejudicado, ele tem que reconsiderar que isso foi uma manifestação dele de uma unanimidade do mercado. Então, é aqui apenas para agradecer e dizer que a gente chega ao final desse processo, muito provavelmente, uma solução que leva ao amadurecimento do mercado. Parabéns, Anel, parabéns ao mercado e, se eu não lhes ver mais, um Feliz Natal. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria reitera o parecer 574 de 2017, opinando pela inexistência de óbice jurídico à inserção de dispositivo, vedando a republicação do PLD, uma vez que tal decisão está inserida no poder normativo da agência e no âmbito de sua discricionariedade técnica. Assim, a procuradoria considera que a minuta de resolução normativa está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de processo para avaliar a conveniência e oportunidade de se revisar a resolução 568, que estabelece condições e prazos para que a CCR publique o PLD. Foram recebidas contribuições de 24 interessados no âmbito da audiência pública e, na tabela a seguir, nós temos todas as empresas, associações, consultorias, conselho de consumidores que participaram decisivamente aí na audiência pública. Em linhas gerais, a proposta de revisão da resolução 568, colocada pela ANEL em audiência pública, abordou três alterações em relação à versão vigente a saber. A primeira é republicações nos casos em que a diferença em módulo entre o PLD recalculado e o seu valor original seja superior a 30% do PLD mínimo vigente. A segunda é uma regulamentação do procedimento para disponibilização do DEC preliminar do PMO. E a terceira é a implantação de uma plataforma virtual com o objetivo de delimir dúvidas quanto aos dados de entradas considerados no PMO. A disponibilização do DEC preliminar do PMO e a implantação de plataforma virtual receberam contribuições favoráveis, uma vez que contribui para trazer maior transparência, segurança e previsibilidade no processo de formação de preço. Em face às contribuições recebidas, identificou-se que a plataforma pode ter uma abrangência mais ampla, incluindo também a disponibilização do próprio DEC preliminar e dos dados necessários à elaboração do PMO, além dos relatórios contendo o apontamento das falhas relacionadas ao erro, juntamente com as propostas de ação de melhorias. A CCE sugeriu que a responsabilidade pela plataforma deveria ser da CCE, poder ter atribuição para o cálculo e publicação do PLD, além de reunir em seu quadro de associados todos os agentes diretamente impactados pelos valores do PLD. As áreas técnicas ponderaram, no qual eu concordo, que a responsabilidade pela plataforma deve permanecer com o NS, que é a instituição responsável pela programação e operação do SIM, sem prejuízo da participação da CCE. O prazo para a implantação da plataforma pelo NS foi definido em 180 dias a contada da publicação da resolução. Em relação à republicação do PLD, todos os interessados foram unânimes em se manifestar contrários à permanência da republicação, mesmo com a ampliação da faixa de aplicação de 10% para 30% do PLD mínimo, como sugerido na audiência pública. A motivação contrária à republicação do PLD está estruturada nos seguintes topos. Primeiro, a legalidade da republicação. Segundo, fere princípios de segurança jurídica e gera instabilidade regulatória. Terceiro, credibilidade na formação de preço. Quarto, impacto operacional a cada ocorrência. Quinto, impacta financeiramente as decisões tomadas por credores e devedores. Sexto, eleva a percepção de risco. Sétimo, altera de forma não gerenciável e imprevisível a posição dos agentes na liquidação do mercado de curto prazo e, finalmente, o risco de comprometimento da resposta da demanda. Em relação aos topos levantados, é necessário afastar o questionamento quanto à legalidade da republicação do PLD. Esse ponto foi enfrentado no âmbito do processo, que manteve a eficácia do despacho 2.654, de 24 de junho de 2011, quando ainda se discutia a republicação seguida da recontabilização, prevalecendo o entendimento de que a legislação permite a republicação do PLD. Essa posição foi reforçada quando da emissão da Resolução 568, de 2013. Também o parecer 574 da Procuradoria opina sobre a discrecionalidade da ANEL quanto à republicação do PLD e, suposto, trata-se de análise quanto à conveniência e oportunidade na alocação do risco operacional decorrente do erro da publicação do PLD. Superada a questão da legalidade e com a manifestação da Procuradoria, opinando pela inexistência de ópice jurídico à inserção de dispositivos normativos vedando a republicação do PLD, competindo a ANEL avaliar a pertinência da referida alteração as áreas técnicas levantaram os riscos associados à não republicação do PLD nos seguintes termos. E aí tem o exílio desconsiderado pela área técnica, que consta da nota técnica. Passo seguinte. Foram identificadas as alterações necessárias no regramento vigente para a não republicação do PLD. As áreas técnicas entenderam que deveria ser revogada a Resolução 568, de 2013, e publicada uma nova resolução, uma vez que o objeto não seria mais a republicação do PLD, mas sim o tratamento de erros na formação de preço, no qual eu estou de acordo. Como não se estaria mais tratando de republicação, a correção do erro deverá produzir efeitos a partir de sua identificação e sem efeitos retroativos. No entanto, fica mantida a previsão da elaboração de relatórios com o apontamento das falhas, bem como as propostas de ações de melhorias. Também estaria mantida a determinação para que a CCE realiza reuniões mensais com os agentes para tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, o que ficou reconhecido como o INFO-PLD. Outro ponto em que houve avanço é o tratamento em relação aos casos de dolo e fraude. Nesses casos, as áreas técnicas ponderam, e eu corroboro, que os eventuais casos devem ser tratados de forma apartada da regra geral, em processo específico, inclusive com reflexão na esfera criminal, quando for o caso. Por fim, ficou claro, por meio das contribuições, que os agentes estão dispostos a assumir os riscos operacionais decorrente do processo de formação do preço, mantendo a posição, seja no caso de erro favorável ou prejudicial, para qualquer segmento. Cientes dos riscos, e considerando ainda que a Procuradoria ressaltou, em seu parecer, que a natureza dos atos praticados pela CCE, que, embora fortemente regulados, têm natureza civil, não parece razoável a ANEL manter o regulamento rejeitado por todos os segmentos que contribuíram na audiência pública, inclusive associações de grandes consumidores e dos conselhos de consumidores. Portanto, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0023.45.2013, dígito 16, voto pela revogação da resolução normativa 568, de 23 de julho de 2017, e da emissão de resolução normativa, na forma da minuta anexa, que estabelece os critérios e procedimentos no caso de identificação de erros no processo de formação de preço de liquidação da diferença PLD. É o voto. Em discussão? Bem, aqui também, eu acho, como foi dito na sustentação oral pelo doutor Reginaldo, além desses que propõe o relator, eu acho que alguns aperfeiçoamentos já foram feitos no sentido de melhorar a qualidade e, portanto, evitar o erro. Eu acho que é nisso que devemos focar, melhorar o processo, a transparência, o envolvimento dos agentes, para que evite o erro. Agora, caso algum erro remanescente, eu acho que esse compromisso que comentou o doutor Reginaldo é muito importante que, realmente, os agentes abram a mão daquele eventual interesse individual em nome do funcionamento do interesse do mercado. Aí tem que ser, realmente, um compromisso de todos, porque não é raro que, às vezes, uma situação pontual, ele pode ser prejudicial a um determinado agente, aí ele vai questionar, vai judicializar alguma coisa. Então, eu acho que o esforço que foi feito foi, nesse sentido, de garantir um ambiente de negócio mais saudável, de um modo geral. Então, eu quero concordar também com o que foi dito na sustentação oral. E, claro, os passos que já foram dados, os que estão endereçados aqui, eu acho que aperfeiçoa, de maneira importante, o processo para evitar, com a maior transparência, com o maior envolvimento de todos, o que seja cometido o erro que levaria a uma eventual republicação que agora deixa de existir. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu pela revogação da Resolução Normativa 568, de 23 de julho de 2017, emissão de Resolução Normativa, que estabelece critérios e procedimentos no caso de identificação de erros no processo de formação de preço e recrutação de diferença. Próximo item.